escutei os elogios, escutei as críticas, escutei os conselhos, escutei o posicionamento de cada parlamentar, que eu acho que é para isso que nós estamos aqui mesmo. Mas eu me sinto na obrigação de fazer um pouco uma avaliação e até uma retrospectiva. Estou nessa casa somente há dois anos, estou aqui desde 2021, estou aqui há dois anos. E eu, particularmente, morador de Aquirais, nasci em Aquirais, conheço, sim, o nosso município, a nossa terra, como todos os vereadores que aqui estão, mas eu tenho visto um mandato assertivo. Eu não estou aqui somente para atirar pedras, não. A gente tem muita coisa que precisa ser resolvida, tem muitas coisas que precisam ser ajustadas, existem muitas coisas que precisam serem, de fato, averiguadas, acompanhadas, mas se nós dissermos que o prefeito Bruno Gonçalves não trabalhou na área da saúde, eu acho que nós estamos sendo um pouco injustos. Compreendo, entendo perfeitamente dos lados opostos, que somos oposição, que somos situação, que somos isso, que somos aquilo, mas nós temos que primar pela verdade e pelo que tem sido feito, pelo que tem acontecido no nosso município. nós não tínhamos, ou se tínhamos, funcionava de forma muito rudimentar. Nós não tínhamos consultório móvel. E hoje nós temos um consultório móvel. Hoje nós temos um consultório móvel que atende as comunidades. Não estou dizendo que não se tinha, mas estou dizendo que o atendimento anterior não era e não atendia. A quantidade de comunidades... Marne, vamos fazer uma dobradinha aqui, vamos revezar meu tempo contigo, porque eu vou te ajudar. A gente pode até depois... Só, Fernando Maurício, só para dizer, nós vamos concordar para ajudar, mas você não utilizou, mas tudo bem. Eu vou entrar numa parte com ele, não vai mudar nada. Beleza, beleza. Eu vou fazer uma parte... Não, mas mesmo assim, mesmo que mudasse, eu ia conceder. Não, mas eu vou fazer uma parte a ele, depois ele entra no meu tempo aqui. Sim. CRPD, nós tínhamos no município de Equiraz, verdade. Não tinha rampa de acesso para cadeirante. Atendia, aliás, deveria atender, necessitar as crianças especiais, não tinha rampa. Ou seja, as pessoas com dificuldade de locomoção já eram excluídos. CRPD, era aqui na Avenida da Santos Dumont. Vamos lá. Foi criado simplesmente o NAMI. O NAMI hoje é uma referência. Nós temos hoje, nós pulamos de 39 atendimentos para 369. E se diga de passagem, verdade, é um espetáculo. Um espetáculo. Quem já visitou aquele NAMI... Quem não tiver, eu queria que tivesse a oportunidade. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, população de Equiraz, para poder entender. Peninha, eu vou para o camarada, Cláudio, e abro uma churrascaria. Abro churrascaria. Não tem churrascaria no camarada. Então, se não tem churrascaria no camarada, ninguém vai para a churrascaria, concorda? Mas eu abro no primeiro final de semana, dá 10 pessoas. Aí as pessoas chegam em casa, nas suas ruas, que geralmente não moram na mesma rua, mas a do Cláudio diz assim, poxa, Peninha abriu uma churrascaria lá no camarada. Rapaz, é bacana. Pense aí. No próximo final de semana, dá quantas pessoas? 20. Não, dá 20. Vamos ser bem... 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 Pé no chão. Dá 20. E essas 20, quando chegam em casa, elas reproduzem. No próximo final de semana, dá 40. E assim sucessivamente. O grande êxito é que quando não tem um serviço ofertado, as pessoas não procuram. Não procuram. Não tinha crianças especiais no Aquiraz para ter 39 atendimentos e pular para trás e ser salvo? Tinham. Agora, não iam, Peninha, porque sabiam que não iam ser atendido. Não tinha crianças para ser atendidas pelo neuropediatra? Tinha. Agora, não procuravam. Por quê? Porque sabiam que não tinham. Passavam direto para Fortaleza. Pois não, Peninha? Maurício, está 400 e tanto atendimento no NAMI. Então, assim, a gente precisa entender isso. Vou dar mais um exemplo. A creche da Divinéia aqui, nós tínhamos, por exemplo, dois infantis, dois, Cláudio. Sabe quantas turmas hoje tem demanda para fazer? Cinco. Mas por quê? A creche é um modelo. O poder aquisitivo da população de classe média, ela diminuiu. Então, obviamente, eu vou procurar o serviço. Ali na Divinéia, hoje, você tem uma população de uma classe média, Cláudio. Então, as pessoas querem o quê? Se a escola é boa, eu vou matricular meu filho. Voltando para a saúde. A policlínica, nós fizemos, ano passado, em 2022, 1.200 atendimentos a mais do que em 2021. Que, no caso, vai dar quase 2 mil a mais do que em 2020. Dizer que não ampliou? E a quantidade de profissionais que tem a mais? Aí, vou já chegar aí, vereador Cláudio. Pequenas cirurgias que só se faziam em Fortaleza e uma vez por mês aqui no Aquirais. Hoje, nós fazemos nos próprios PSFs. Nos bairros, né? Nos bairros. Quer dizer, isso não é um avanço? Sem contar os cardiologistas, né, Maurício? Pronto, vou já chegar aí. Agora, eu fui um. Eu tinha um sinal aqui, quem me conhece, a minha professora Ney deve lembrar. Eu tinha um sinal aqui do lado esquerdo, começou a crescer. Eu tirei onde? Hostal de Aquirais. E eu tenho um plano de saúde. Mas eu não fui porque eu não vi necessidade. Quando eu tenho um serviço, Beninha, esse serviço, a tendência, vereador Vandinho, é que a demanda aumente. Então, diz assim, tinha uma fila de 300 pessoas para ser atendida. Hoje, vai ter de 2 mil. Por quê? Porque começa cada dia mais pessoas a procurar o serviço. E esse serviço, ele tem que ser prestado e com qualidade. Às vezes, não se consegue, não se consegue. Mas está aí a explicação da demanda. Vamos lá de novo. Medicamento. É um gargalo de todas as gestões que passaram por aqui e de todas as gestões do Brasil. E vou explicar. Quantas e quantas pessoas tinham condições e tinham seus planos de saúde, Beninha. Muita gente tinha plano de saúde. Hoje, perdeu porque nós tivemos pandemia, houve perda de renda. Aí, o que as pessoas fizeram? Automaticamente me ligaram para o SUS. Quem recebe uma receita no posto de saúde, é porque ele não pode ir lá postar particular, Claudio. Então, ele quer receber o medicamento. Ai, Maurício, se tu quer dizer que está certo faltar, de jeito nenhum tem que ter. O que eu estou dizendo é que a demanda aumentou. A demanda, ela aumentou. E aumentou muito. 42%, hein, velhador? Aumentou 42% em todo o país. Então, assim, vamos para outro detalhe. O pós-pandemia, nós realmente não é só aqui. Está faltando medicamento em todas as partes do Brasil. E que está do mundo. Nós hoje vivemos a chinodependência. Nós somos totalmente dependentes daquele país que aí, ninguém tira da minha cabeça, que aquela pandemiazinha, ela foi milimetricamente calculada. Ninguém tira da minha cabeça. Maurício, se tu está errado, ok, eu respeito. Mas, para mim, ela foi calculada. Ela pegou o mundo no auge da chinodependência. Ela mostrou ao mundo que a China é quem realmente hoje é a maior potência. Estados Unidos é só fachada. Então, assim, vamos lá. Falei de pequeno cirurgia. Dermatologista. Minha mãe, minha mãe, tem problema de câncer de pele. Todas as vezes eu tinha que ir lá para a dona... Meu nome daqui, você está? Dona Libânia. Dona Libânia. Quando conseguia, e detalhe, viu? Consulta a cara e quando conseguia. Hoje, nós temos dermatologista atendendo. Outra coisa séria, isso. Meu pai, em 2017, fez uma cirurgia... O Torino está tendo município, não está? Está. Uma urológica. Fez onde? Fortaleza. Nós pagamos particular. Hoje, nós temos cirurgias urológicas sendo realizadas no município. Sim. Cirurgião vascular. Outra especialidade dificílima. Hoje, nós temos uma quirais. Eu estou dando três exemplos do que eu estou me lembrando. Bora lá. Parabéns, eu disse isso aqui, pela bela maternidade que foi feita. Mas, hospital lindo, climatizado, bonito, sem ter médico... Serve de nada. Serve de nada. Linda a maternidade, ótima. Mas, hoje, ela funciona. Foi feito mais de mil partes no ano passado. Vereador Maurício, tem duas amigas com plano de saúde, não utilizaram o plano de saúde para ter suas crianças na maternidade. Eu conheço vários. Eu conheço vários. Impressionante, não é? E outro detalhe. E outro detalhe. Ah, é feito o parto do Horizonte, não sei de onde, não sei de onde. Eu não estou... Quantos e quantos de nós, quantos e quantos de nós, fomos aqui para o Eusébio? Quantos? Quantas pessoas aqui, Peninha, fomos lá para o Gonzaguinha da Messejana... Não, sem problema. É... Quantas e quantas pessoas iam daqui para o Gonzaguinha, Peninha? Passavam dias nas filas do Gonzaguinha para ter os filhos. Hoje, automaticamente... Pode emendar meu tempo no Dumarni, viu? Eu tenho 15 minutos, pode emendar. Pode não, presidente? Dumarni... Ok, então eu vou iniciar o meu pronunciamento, eu lhe dou a parte. Está bom assim? Pronto. Então agora, estou no meu tempo, presidente. Pronto. Então assim, quantas e quantas pessoas, Peninha, bolavam em Fortaleza? Eu digo a você aqui, porque eu acredito que quase todos nós aqui devemos ter os nossos carros que dão um suporte. Que sempre houve! Sempre. Meu primeiro mandato de 2009, comprei uma Kombi zero quilômetro. Foi em 48 prestações, foi o tempo que eu fiquei aqui. E tinha dia que essa Kombi levando oito pessoas não dava vença. 2009, aí deu a conta, passei para um golzinho e ainda está lá um Sienazin, um Fox, para levar as pessoas. Isso desde que o Aquirais foi a Aquirais. Mas de agora não. Há conta na farmácia. Todos nós aqui, com algumas exceções, eu não sei, sempre tivemos conta em farmácia. Sempre. Porque eu cansei de ouvir lamentações aqui e eu, nada contra, mas eu não me lamento. Eu não posso pagar de ninguém. E aí, pagou, parou, segura aí, não dá mais. Assim como nós temos as nossas contas de combustível. Para que esse combustível? É para levar a população para o hospital, em Fortaleza, etc, etc. E diga-se de passagem, hoje nós temos o carro da saúde. Quanto nos amenizou? Quantas pessoas aqui, nós tínhamos 340 viagens de Fortaleza mês. Esse mês agora fechou em 1340. Praticamente, quatro vezes mais. Mais um dado, Marney. Nós tínhamos aqui as pessoas do Sede, do Tapera, da Patacas. Quando dava quatro horas da tarde, Peninha, morreu Maria Preá. Acabou-se. Ah, não chegou a tempo? Não atendia. Hoje nós temos Patacas funcionando no terceiro turno. Tapera funcionando no segundo turno. Sede funcionando. Sede 2. Sem precisar ir para o hospital. Precisa é uma curra simples. Eu passo de fora, minha mulher também trabalha. Tapeira com mini posto. Pronto. Baixa grande com posto dentro da comunidade. Pronto. Então assim, eu trabalho fora, minha mulher, eu chego 5 horas, eu pego a minha galeguinha, levo para tomar as injeções dela aqui no Sede 2. E é assim que funciona. É assim. Aí vamos lá. Portas Dunas, que não tinha aberto. Área verde da Tapera, que tinha um posto funcionando precariamente. Hoje nós temos um posto funcionando. Colocamos uma cadeira de dentista que estava há anos. Está lá funcionando. Baixa grande, variador Cláudio falou. Ribeira com ponto de apoio. Mas vem mais, mano. Para lhe ajudar. Ribeira com médico, viu? Ribeira com médico. Sem reabilitação lá do Fagundes. Só funcionava um horário. E só a doutora Thalita, sozinha, coitada. Atendia 15 pessoas. Hoje tem outra profissional e funciona de tarde. Triplicou o atendimento. As pessoas, ao invés de vir para o centro, acabam ficando lá no Fagundes. Tem mais. Consultório móvel. Ano passado foram nove, mais de nove mil atendimentos do consultório médico. Dizer que isso não é um avanço, eu respeito. Respeito. Claro que cada um faz o discurso como lhe convém. Cada um mostra a realidade que quer ver. Cada um. Agora, cabe a cada um também fazer o julgamento de que tom está saindo desse discurso. Então, assim, respeitar, respeitar. Agora, eu não podia deixar de trazer esses dados. Maurício, está tudo perfeito? Está não. E nunca vai estar. Eu já vou dizer isso aqui toda a vida. Eu faço discurso nessa casa. Eu vou, digo e vou repetir. Nunca vai ficar bom. Nunca, Peninha. Agora, dizer que não tem havido avanços, houve. Poderia ter sido mais? Poderia. Poderia. E a gente acredita que vai acontecer. Agora, não dá para simplesmente dizer que não avançou. Agora, que nós tínhamos uma saúde muito mais, muito mais caótica. Ah, porque pega-se a questão do medicamento, que está faltando. E eu vou dizer de novo, não é só aqui. E pega isso como sendo... Ai, nada presta. 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 Quantas e quantas tomografias e ressonâncias eram... Era a gente passar de anos. A pessoa morria e não fazia. Hoje, ali, dois, três, quatro meses é feito. Então, assim, gente. A gente respeita. Porque discurso é feito de acordo com o que eu quero ver. Eu não sou daltônico, mas se eu fosse, eu dizia que a camisa do Penho era vermelha. E ai de quem discutisse que era. Então, não poderia, vereador Marne, aproveitar a sua fala, já entrando na minha, deixar de trazer esses dados. Nós vemos que está sendo construído duas unidades básicas de saúde novas. Uma, Araçá, Lagoa de Cima, e outra na Diviné, que a Diviné hoje é um bairro populoso dentro da sede do nosso município. Sim, só trazer uma informação. Boa tarde a todos. Vai ser feito um novo posto no PSF. Um PSF na localidade de Oiticica, Camará. Então, assim, mais um PSF. E só para contribuir, vereador Marne, a gente está falando aqui, o nosso líder trouxe várias informações sobre a questão de saúde. A gente, em nenhum momento aqui, falou sobre a questão da infraestrutura. Várias pavimentações no nosso Camará, que era um sonho, um sonho do vereador Babá, vereador Peninha. O sonho meu nem se fala, mas, assim, várias e várias e várias obras. Então, assim, realmente é como o nosso líder Maurício falou, né? Realmente, assim, a gente vê e discute o que a gente quer. O que a gente não quer e o que a gente não quer ver, a gente não vê, né? O calçamento da Baixa Grande, que era uma luta antiga. O vereador Babá conhece a Baixa Grande como é que é. Mano, beligeria aqui, mano. Pode ser, mano? Loucura ali. Pode ser? Maurício. Você como líder, deixa eu até pedir... Gente. Não, não estava ouvindo, não. Eu ouviu, Maurício. Fala aí, meu filho. Alex, eu estou sempre rodando ali, vindo pelo Camará. E ouvindo ali as calçadas feitas, né? Queria até pedir aqui, grande líder do Maurício e vocês, se a gente poderia conseguir ali fazer uma calçada daquela ali, em frente ao colégio, onde estão em Dibrito Lima. Ali não estou mais homem, Maurício. Ficava importante, ficava tipo uma pracinha, ficava para dar uma academia, e ficava melhor, tá entendendo? E também ver se a gente conseguia lá, Maurício, para a gente colocar um redutor de velocidade. Não sei se a gente pode usar aquelas tachões ainda. Tartaruga ali, tá entendendo? Em frente ao colégio Antônio de Dibrito Lima. Eu vendo aquelas calçadas lá, até eu ia fazer uma pergunta, saber se tinha um tamanho certo. Mas já que eu vi lá, tem umas que é 3 metros, tem umas que é bem larga, e estão sendo feitas. E a gente vai esperar terminar, né? Deixa terminar tudo. Mas eu queria pedir aí, se pudesse fazer um calçadão desses aí, ali, perto do colégio Antônio de Dibrito Lima, de grande importância para os alunos e para quem mora ali no Tomás Homem. Ok. E assim, dando andamento, a minha colocação, assim, complementando um pouco a fala do vereador Maurício, que foi muito feliz no que falou, no que trouxe aqui para esta casa, e para você, população que nos escuta, nós precisamos ver as coisas com outros olhos, e ver o crescimento realmente que a saúde do nosso município alcançou. Da onde que nós víamos, cardiologista nos bairros, hoje na Patacas nós temos um cardiologista, todas as quartas-feiras, com um aparelho de... para fazer o exame cardiológico, onde a pessoa sai de lá com a consulta, e o eletrocardiograma feito dentro da comunidade. em relação ao terceiro turno, em relação ao saúde na hora, é incomparável. Nós temos lá um atendimento noturno, onde se atende mais de 50 pessoas todos os dias, e eu posso dizer que está ruim? Eu posso dizer que está ruim? Eu posso dizer que piorou? Eu posso dizer que não avançou? Eu não posso. Eu tenho que trazer aqui para o meu povo um discurso verdadeiro. Eu tenho que trazer para o meu povo um discurso onde eu acompanho o trabalho, onde eu desempenho também, e tenho contribuído, como os demais colegas que aqui estão, para o crescimento do nosso município, em todas as áreas. Tem muito que ser feito, como o vereador Maurício também falou, nunca vai ser feito tudo, mas nós precisamos ver as cirurgias urológicas que são feitas no próprio município. As cirurgias urológicas, cirurgia de catarata, que é feita aqui, e são cirurgias feitas de qualidade, onde o povo está feliz. As pessoas, as mulheres, quando iam ganhar os seus filhos, quando chegava do sexto mês em diante, era preocupado, batendo nas portas dos vereadores que eu conheço, que acompanhei a vida de tantos outros que já passaram, e de vereadores que ainda estão aqui nessa casa. As mulheres, quando passavam do sexto mês de gestação, era uma perreio, era uma preocupação, onde era que iam ganhar os seus filhos, onde nós tínhamos uma saúde balançada por Pindoretama, que é um município deste tamanho, muito menor do que o nosso, onde tinham parturientes da Pataca que ganhavam os seus filhos lá em Pindoretama, lá em Eusébio, lá no Gonzaguinha, quem tinha algumas amizades maiores, iam para o HGF, enfim, nós precisamos reconhecer, nós precisamos reconhecer que o Aquiraz cresceu, que o Aquiraz desenvolveu, que a saúde do Aquiraz melhorou, nós precisamos reconhecer as especialidades que são atendidas hoje e que não eram, ah, mas não fez mais do que a sua obrigação, concordo com você que diz isso, concordo com você que fala isso, não fez mais do que a sua obrigação pelo prefeito ser um médico, sim, mas tem que ter boa vontade, tem que ter bons olhos, tem que ter um trabalho voltado realmente para a comunidade, tem que ter realmente um trabalho onde a comunidade possa participar, onde a comunidade possa ver e possa experimentar o que tem sido feito, a desenvoltura, o desenvolvimento que tem sido feito. Se estamos passando por um processo de mudança na nossa educação, nós temos hoje no município uma equipe de educação cuidando de tudo isso, porque nós sabemos que a alfabetização no Aquiraz até o segundo ano era precária, não estou falando que é falha de fulano, de prefeito tal, não, era assim, nós éramos o município de número 165, a nossa alfabetização no nosso município, se nós formos ver as nossas creches, as nossas escolas, tem muita coisa que precisa ser melhorada, precisa, mas se você for na comunidade lá onde eu resido, que até fiz uma visita e falei particularmente com a diretora da escola Leolina, não tem nenhuma turma de aluno maior que 25, é de 13 a 25 alunos, e quando a turma excede os 30, tem um auxiliar de sala. Nós vemos a mudança, o crescimento educacional, onde vários estudantes, onde várias escolas receberam, receberam prêmios, medalhas, não estou dizendo que não acontecia, estou falando de hoje, do que está acontecendo hoje. Nós vemos aí quantos alunos, quantos alunos, nós tivemos agora há pouco tempo reunidos aí, recebendo medalhas, recebendo diplomas, alunos que foram condecorados e receberam bolsa de estudo gratuita, em colégios totalmente particulares, e que a prefeitura colocou transporte para levar e para trazer. Nós sabemos disso, nós sabemos os universitários, ah, já existia, sim existia, mas hoje foi ampliado, o serviço do trabalho de levar aperfeiçoado. Exatamente. Se nós formos olhar o TGA, existia, funcionava bem, funcionava, hoje funciona muito melhor, tem mais rotas, foram criadas mais rotas, foram criados mais tempos, e tem demanda para acontecer. Se nós formos tomar a festa do município, eu acho que a gente tem que avaliar, olhando por outro ângulo, eu particularmente quando me propus a me candidatar ao cargo de vereador no município de Aquiraz, foi uma das primeiras propostas, foi que eu pedi para o prefeito, estão lá nas minhas propostas, que quando fosse fazer a festa do município, que se incluísse uma festa católica e uma festa evangélica, festa religiosa, para quê? Porque nós entendemos que o espírito tem que ser tratado, e nós entendemos que a parte espiritual, ela precisa ser cuidada, o vereador presidente Jair sabe muito bem disso, em trazer um show de uma Adriana, em trazer um show do Davi Sassi, de trazer um show do Sonho e Louvor, isso é um engrandecimento para a fé do nosso povo, e sem Deus nós não conseguimos chegar em lugar nenhum, não estou aqui falando nem defendendo festa, não estou defendendo o que precisa ser feito no município, se Deus quiser, eu estou aqui defendendo uma festa, uma festa religiosa, uma festa também do forró, uma festa também da festa popular, do povão, que nós sabemos que isso traz benefício, isso traz renda para o município, isso eleva o município, e assim, eu quero assim, encerrar a minha fala, passar o resto do tempo aí para o líder Maurício, em dizer que nós continuaremos trabalhando, nós continuaremos sim fiscalizando, nós continuaremos sim trazendo para o povo do Aquirais, um discurso verdadeiro, nós trazemos sim porque nós mostramos números e estatística, nós não vamos fazer aqui somente um discurso político, para beneficiar A, B, C ou D, ou aumentar, diminuir ou menosprezar a pessoa do prefeito, não, nós trazemos um discurso com estatística, com números, com números de atendimento, e eu quero aqui parabenizar, parabéns a esta Casa Legislativa, parabéns ao prefeito Bruno Gonçalves, pela sua forma humana de administrar, e o cuidado que se tem com as pessoas do nosso município, do nosso Aquirais, e pode ter certeza que a nossa saúde, ela somente começou, ela vai alavancar ainda muito mais, porque o prefeito Bruno Gonçalves é conhecedor e sabe da necessidade do nosso povo. Nosso muito obrigado.